É isso! Michael Douglas! Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sabe? Eu vou pegar E laraiaraiá Sabe por quê? Eu vou pegar E laraiaraiaraiá My killers will not take no furnace É tudo e família E como o Pão Não se nega a carne Você Unilbit Unilbit Vem Sucesso Sucesso E não era naquela Cê dezcho O lijado É pis tangution Pede pra segurar na subscriptions Tão cena Tão balançando Seu nome Oi, toma, 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 mandeirada Oi, toma, toma, mandeirada Oi, toma, mandeirada Oi, toma, mandeirada